Ah, como gostaríamos de compreender os objetos celestes. É um velho sonho. Alguns não tentam até ler seus destinos na posição dos astros? Podemos prever as colisões entre os planetas? A gravitação, será que poderia ejetar alguns planetas para o infinito? Ou, ao contrário, será que devemos contar com a estabilidade do movimento do sistema solar? Estas são questões bem delicadas. Como sempre em matemática, frente a um problema por demais difícil, procuramos inicialmente uma situação mais simples. Veja essa cuba em forma de parábola. Se lançarmos uma bola, ela estará submetida ao seu peso e à força de reação que a obriga a permanecer sobre a superfície. Vemos que o problema é análogo ao de um planeta atraído pelo Sol. O movimento parece muito regular para se assemelhar a um sistema solar complexo com muitos planetas. Tomemos uma cuba um pouco mais complicada. A bola estará sempre submetida ao seu peso e à força de reação da superfície. O movimento é realmente complicado. Tiremos o peso da bola, mas deixemos a força de reação da superfície. E escutemos Pierre Duhem, o filósofo da ciência, apresentar os trabalhos do matemático Adamar, publicado em 1898, num artigo intitulado Geodésicas em Superfícies de Curvatura Negativa. Uma massa material desliza sobre uma superfície, sem gravidade, sem atrito dificultando o seu movimento. Ela descreve uma linha que os geômetros chamam de linha geodésica da superfície em questão. Uma vez dadas a posição inicial do nosso ponto material e a direção da sua velocidade inicial, a geodésica que ela deve descrever está bem determinada. Imaginemos a testa de um touro com saliências onde começam os chifres e vincos que se cruzam entre estas saliências. Alonguemos sem limites estes chifres, de tal modo que se estendam ao infinito. Teremos uma destas superfícies que desejamos estudar. Alongar os chifres até o infinito? Eis uma ideia típica de matemáticos. Lançar uma bola na testa de um touro que terá os chifres esticados até o infinito. Vamos utilizar um exemplo diferente, mas, no fim das contas, bem próximo das geodésicas de Adamar. O jogo de bilhar. Eis aqui uma mesa de bilhar retangular. Eu lanço uma bola. Depois outra, quase da mesma maneira. Simples demais. As duas bolas seguem trajetórias parecidas. Uma mesa de bilhar elíptica. Uma mesa de bilhar elíptica. Continua simples demais. Aqui também as duas bolas que partem em condições iniciais próximas têm trajetórias que permanecem próximas. É um pouco como se observássemos as geodésicas sobre a testa de um touro que não tivesse chifres. Coloque um primeiro chifre, um bloco circular. Veja agora duas trajetórias próximas. Elas batem no bloco circular. A primeira parte de um lado e a segunda do outro. Seus destinos se tornam rapidamente muito diferentes. Aqui temos um plano infinito, onde as bolas podem rolar sem atrito. Sobre este plano existem três obstáculos circulares. Vamos chamá-los de A, B e C. É mais ou menos como se observássemos as geodésicas sobre uma superfície com três chifres. Lançamos uma bola. Se mirarmos bem, a trajetória pode bater em A, depois em B, depois em C, depois em A, depois em B, depois em C, etc. Uma trajetória periódica triangular. Existem outras órbitas periódicas? Adamá demonstra um teorema magnífico. Ele afirma que se você escolher qualquer palavra escrita com as três letras A, B, C, com a condição de que duas letras consecutivas sejam diferentes, por exemplo, A, B, A, B, C, A, B, C. Então, existe uma única trajetória periódica que visita sucessivamente os blocos na ordem ditada pela palavra em questão. Veja a complexidade da situação. Para cada palavra, há uma trajetória periódica e existem muitas palavras. Por exemplo, a palavra A, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C. É uma trajetória que parece rodar entre B e C e que uma vez a cada 11 rebotes vai bater no bloco A. É claro que preciso mirar bem. Mirar muito bem. Isto lembra os números reais. Alguns entre eles têm uma escrita decimal periódica. São os números racionais. 123,999 avos, por exemplo, é 0,123,123,123,123 e 2 sétimos é 28,57,14,28,57,14,28,57,14, etc. Os números irracionais. Estes têm uma escrita decimal que não é periódica. I, por exemplo. E bom como o nosso bilhar é parecido. Algumas trajetórias são periódicas e são descritas por uma palavra periódica com as letras A, B, C. Outras são descritas por uma palavra infinita não periódica. E outras, por fim, repetem A, B, C um número finito de vezes e depois partem para o infinito sem jamais voltar. Observemos o touro de Duema. Primeiro, existem geodésicas fechadas em si mesmas. Existem também umas que, sem nunca voltarem exatamente ao seu ponto de partida, também nunca se afastam infinitamente. Umas giram sempre em torno do chifre direito, outras em torno do chifre esquerdo, e outras mais complicadas alternam, seguindo certas regras, as voltas que descrevem em torno de um chifre com aquelas que descrevem em torno do outro. Sobre a testa de nosso touro, haverá geodésicas que irão ao infinito, umas gravitando em torno do chifre direito, e outras gravitando em torno do chifre esquerdo. Imagine se a Lua, depois de ficar gentilmente próxima à Terra, decidisse de repente partir para o infinito. Apesar desta complexidade, se conhecemos exatamente a posição inicial de um ponto material sobre a testa do touro e a direção da velocidade inicial, a linha geodésica que este ponto seguirá no seu movimento estará definida sem nenhuma ambiguidade. Será bem diferente se as condições iniciais não forem conhecidas matematicamente, mas sim praticamente. Veja estas geodésicas que partem quase nas mesmas condições. Durante um bom tempo, elas seguem quase o mesmo caminho. E depois, elas se separam. As geodésicas verde, vermelha e azul seguem destinos totalmente diferentes. Se um ponto material for lançado sobre a superfície estudada a partir de uma posição geometricamente dada com uma velocidade geometricamente dada, a dedução matemática pode determinar a trajetória deste ponto e dizer se esta trajetória vai ou não ao infinito. Mas, para o físico, esta dedução será sempre inútil. No momento, tudo isso se relaciona às geodésicas e às trajetórias do bilhar. Será que isso pode ser aplicado à vida cotidiana? Ao movimento dos planetas, por exemplo? A pergunta sobre a determinação do meu futuro continua sem resposta.